Receber esse convite é muito gratificante. Primeiro que eu adoro a cozinha do Brasil, segundo que eu sou apaixonada por esses cozinheiros populares, né? Eu tenho uma grande inspiração nesses cozinheiros populares e eu hoje me considero uma boa cozinheira justamente porque eu rodo e gosto de estar com essas pessoas. E além da gente ver a receita raiz, a gente vai ver, tá, mas qual o ingrediente que ele está usando nessa receita raiz? Ele vai estar tirando esse ingrediente da própria terra e a gente vai conhecer o produtor e o cozinheiro que são a mesma pessoa. Então isso é muito importante, é do Brasil todo conhecer. Então comprar a cozinha brasileira, eu acho que é um grande trabalho. Não só provar pratos maravilhosos assim, mas ter essa experiência, né? De entender da onde que vem, entender como é produzido, como é pensado. Eu falo, muita gente chega no restaurante e fala assim, graças a Deus você voltou a fazer o porco ter nome de porco e não mais de suíno, né? É verdade, olha aí. Até que enfim a gente vai fazer o porco ter nome de porco e não mais de suíno. E aí 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 E aí